E aí rapaziada, vamos estrear nossa buzina nova, ó E aí rapaziada Tem barulho Mano, será que eu vou encontrar alguém pra não trolar? Mano, vamos fechar esses vidros aqui, tá ligado? Porque o carro tá em subfilmadaço Aí a pessoa não vai nem conseguir ver quem tá dentro, tá ligado? Sem encontrar alguém, né? Ai caramba, mano Vai ser engraçado sem encontrar alguém Não sei se tipo assim Mas vai dar certo o que eu quero fazer, né mano? O que eu quero pegar aí e zoar aqui, tá ligado? Porque se eu apertar esse botão Ele fala tipo um alto-falante Tá ligado? Tipo, eu não tô falando tão, mano Que eu não coloco ali, bagulho doido Não, só deu na casa, não sei se isso, bagulho Você aperta Mano Tem um piaço pinal ali Tem um piaço pinal ali Vamos trolar aí Vai, vai Vamos na cabeça A larva Colocou a mão na cabeça mesmo Levanta a mão direita Levanta a mão direita Dá uma agachadinha Dá uma agachadinha Vai, dá uma agachadinha Agora levanta Agora levanta Agora levanta Dança um funk Deixa eu ver se eu dança um funk Não vai dançar um funk? Ô, mano, é esse ovo do inferno, velho Fazendo isso O cara tá lindo Ô, malu Tá tomando bronze, hein? Rapaziada Vai, quero ver se eu bater Dez polichinelo, hein? Isso Agora faz o passinho do Michael Jackson Passinho do Michael Jackson Mandou bem, irmão Valeu Tá liberado, hein? Que engraçado, mano O cara fez o passinho do Michael Jackson Mano Esse vídeo merece muito like, velho Sério, se inscreve no canal e também Porque, mano Que brisa, doido Continuar rodando atrás Mano, foi muito engraçado isso Sério, foi muito engraçado Ai, ai Tinha uma menina passando ali na frente Entrando no carro Eu ia trovar a menina Caramba, mano Que massa, hein, velho O cara dançou Dançou a dancinha do Michael Jackson Ah, rapaziada Eu não ia causando aqui, ó Eu ia ter um cara descendo aqui Vai, maluco Vai, vai, vai Vai, vai Pra cá, pra cá Vai, vai Mão na parede Mão na parede Vai, vai Isso Vai, agora agacha aí Agacha aí Agora agacha Agacha, agacha Agacha Isso Agora dá uma reboladinha Dá uma reboladinha E aí, corinthiano Dá uma reboladinha aí, pô Vai Agora eu quero que você bate Cinco polichinelo, hein Cinco polichinelo Vai Cinco polichinelo Vai pulando, hein Um Dois Três Três Falei 5, não falei 80 não, caramba Agora você vai ter que fazer 3 agachamentos Não tá aguentando Vai, parceiro 3 agachamentos, caramba Isso, isso, isso Agora você vai dançar Dando tapinha na bunda Dançar dando tapinha na bunda, vai Tapinha na bunda, rapaz Vai, maluco Agora o negócio é o seguinte Você tá me ouvindo, você levanta a mão Você tá me ouvindo? Você tem até o 3 Pra sair correndo, você tá me entendendo? 1, 2, 3 Rapaz Rapaz O cara tá correndo lá na frente até agora O câmera ali atrás O cara tá correndo até agora Mano, esse vídeo merece muito like de vocês É sério, rapaz Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Já ligou a sirene do negócio Muito like, mano E se inscrever no canal Se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse Se inscreve aqui Se inscreve aqui que eu vou estar de olho E eu vou trazer muito mais Beleza? Então se inscreve aí E deixa o like Vamos sair aqui agora, né mano Vamos ver se não encontra mais alguém Ou não Pra não fazer essa trollagem aí Vamos que vamos Vai maluco, vai maluco Vai maluco, vai maluco Parado, parado Parado Isso Calma na cabeça, vai Agora dança um quadradinho Quadradinho do funk, hein Quero ver você fazer o quadradinho, hein Tá fazendo o quadradinho, né Tá fazendo o quadradinho É porque eu gostou Agora vai Duas polichinelas Não, era só duas, só Agora você faz mais duas Agora pra compensar daí a brincadeira, hein Aê, rapaz Bora Tá liberado, hein Agora corre Corre Eu não tenho maturidade pessoal É que saiu correndo demais Gente Engraçado, mano Engraçado Tá correndo até agora Cara, mano Você tem que deixar muito like nesse vídeo, hein Muito like mesmo, mano Se inscrever aqui no canal também Bom, por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui 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 E aí